Uma noite apenas vai ser pouca, tome logo a queima a roupa, o remeber hoje vai rolar. Oi Cristal, holoares, olha gente, quando é pra falar de gente aqui do nosso Goiás, que tá arrebentando lá fora, aqui dentro do nosso país também, a gente enche a boca, fica com o coração cheio de orgulho, né? Tô aqui com a Marília Mendonça, goiana, do pé rachado, né minha irmã? Sim, sim, eu tô muito feliz de estar aqui, muito feliz de poder apresentar a minha nova turnê pra vocês, com muito carinho, poder apresentar aqui no meu Goiás, que é a casa que me recebeu com tanto carinho, é o meu estado, então tô muito feliz de estar falando com vocês aqui sobre a nossa nova turnê também. Pois é, vamos falar disso um pouquinho, teve o primeiro DVD Todos os Cantos, Marília deu uma louca, foi pra tudo quanto é canto, gravar um videoclipe, enfim, gravar o DVD, arrebentou, pegou muita gente surpresa, agora tem um segundo volume desse projeto, porque deu muito certo, né? Sim, a gente vai fazer pelo Brasil inteiro, então faltam mais umas 12 cidades ainda, e a gente tá dividindo por volumes, pro lançamento das músicas, depois a gente vai lançar tudo num DVD só, que vai chamar Todos os Cantos, e agora a gente montou a nossa turnê, mesmo ainda gravando, a gente já montou a turnê nova pra galera, com músicas do Todos os Cantos, com outro conceito, diferente pra caramba, inclusive quero que você assista, assista, tenho certeza que vocês vão curtir bastante, e a gente vai apresentar pra todo mundo na Pecuária de Goiânia, escolhi a Pecuária de Goiânia porque é um evento que eu sou apaixonada. Vai cantar na Pecuária, pra quem é daqui, deve ser uma emoção muito grande. Não só pra quem é daqui, mas pra todo mundo do sertanejo, a galera do sertanejo tem Goiânia como berço do sertanejo, e Pecuária de Goiânia é a nossa maior festa, é a festa que eu ia quando eu era mais nova, que eu ia quando eu era neném, junto com a minha mãe, então isso tem muita importância pra mim, tenho certeza que vai ser um show lindo, viu gente? Tô passando pra convidar todo mundo. Cristal e Oloares tem que ir também, viu? E quando você ia na Pecuária, ia pra assistir o show de quem? Cara, o último show que eu me lembro de ir pra assistir na Pecuária foi do Henrique Juliano, eu fui pra assistir Henrique Juliano, fui pra assistir João Neto e Frederico, fui pra assistir Gini Gelo, foi pra assistir muita gente. Só gente boa. Só gente boa, só nossa galera do sertanejo mesmo. A gente tem uma festa que chama Festa das Patroas, onde as mulheres dominam o palco, esse é o conceito da festa. Então, tem o show da Mayara e Maraíza e de Marília Mendonça e tem uma junção das duas no meio desse show, ou no dela ou no meu, sempre surpresa pra galera, a gente nunca conta o momento, mas ou elas invadem o meu palco ou invado o palco delas no momento do show e a gente canta todas as nossas músicas juntos, faz alguma surpresa pra galera. E agora tem dado certo, graças a galera que abraçou esse projeto com tanto carinho. Certeza, você é muito querida e é tão querido porque não tem vergonha de falar o que faz, o que faz pra melhorar. Você melhorou sua saúde, melhorou o corpão, que eu tô vendo que você pôs esse casaquinho aqui, mas podia ficar sem ele, até porque tá bem quente aqui. Como é que é essa mudança que você fez? Você não tem vergonha de falar o que fez, até porque você acaba estimulando outras pessoas também a procurar essa melhoria, né? Cara, eu não tenho nenhum tipo de vergonha, de nenhuma mudança, nem de pensamento, nem de... Eu acho que quando a gente muda pra evoluir, eu acho que eu vivi uma constante evolução há esse tempo atrás, com questão da minha saúde, com questão de pensar mais, e com a saúde veio vindo a estética também, veio vindo muitas coisas. E eu tenho certeza que hoje, visualmente, melhorou muito pros meus fãs. Hoje, pro ouvido dos meus fãs, é muito melhor, porque a minha voz melhorou, consequentemente, depois de tudo isso, eu parei de fumar, eu diminuí um pouco mais a bebida, depois que eu perdi peso também, a voz aumentou bastante, assim. Você perdeu quanto? Eu perdi 20 quilos, né? Que foi o processo mais pesado que eu tive, assim, foi 20 quilos ao todo, que a gente conseguiu manter aí. Depois eu fiz a abdominoplastia, que eu tirei 1,8 kg de pele. Botei uns negócios aqui, pra melhorar, melhorei tudo aqui. Tá, ó, durinha aqui, a barriguinha tá chapada. Vivei em constante evolução, eu acho que os meus fãs merecem, o meu público merece, evoluindo sempre, não deixando a música pra trás, que é o meu, minha maior bandeira, né? Mas sempre evoluindo em todos os lados. Tá focada na carreira? Como é que tá o coração, família? Tô focada na carreira, o coração tá bem, família tá bem também, graças a Deus, tá todo mundo bem, tá tudo bem, gente, carreira tá bem, eu tô na minha melhor fase, assim, com certeza. Menina, você sabe que você faz umas músicas tão sofridas, tem uma amiga minha que até mandou uma mensagem, falei que eu ia te entrevistar, ela falou assim, fala pra Marília, que se eu for contar a minha vida pra ela, é ela que chora, porque o negócio tá feio ali, minha irmã. Que dica que você dá pra quem tá nessa sofrência, tá precisando encontrar um novo amor, trocar de amor, porque o amor não serve mais, o que é que essa pessoa faz? Essa pessoa vai lá pra pecuária de Goiânia, na quinta-feira, no show de Mari Maraís e Marília Mendonça, que lá tem muitas dicas pra vocês, e tem muitos gatos em Goiânia também, viu, mulherada? Então não percam essa festa, Goiânia é a terra do povo bonito, viu, gente? Pelo amor de Deus, mulherada é uma maiada aí também, que tá aí sofrendo aí, por causa de ex, que nunca vi negócio de homem sofrer por ex. Não tá demais. Nossa, meu Deus do céu, vamos lá, vamos lá, vamos acabar com esse sofrimento aí, meu povo. É isso aí, Marília, obrigada. E ó, se for pra sofrer, gente, vamos sofrer no show dessa aqui, de Mari Maraís, na pecuária, nessa quinta-feira, você não pode perder, hein? Igual eu preciso dele na minha vida, mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa.